Fala aí galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do BA, né? Preto Almeida, quem chegou agora, aqui é um daily vlog, eu mostro o meu dia-a-dia O dia-a-dia, é, tem dia que é vídeo besta, tem dia que é vídeo bom Tem dia que tem praia, no momento tá tendo aí o Beach Park E no momento de hoje, né? É só um rolê E falar mais a vocês, como é que tá o andamento das coisas, né? Ontem foi o lançamento do Renegade, anteontem do S22 Ultra E hoje à tarde eu fiquei olhando um trio pro Renegade Daqui a duas semanas vamos pra Sucatinga Que eu já fui no dia dos namorados, foi 1.200 aluguel Aí carnaval era 5, o cara fez de 4.500, o pessoal queria desistir, o cara fez de 4.000 Aí cada um deu 500, parece que é 9 pessoas, cada um deu 300 e pouco, 500 Foi uma coisa assim, aí tem o mercantil, tem o óleo ainda Eu tô querendo fazer um trio Carnaval é meu aniversário, o primeiro dia E vocês viram um vídeo aí que eu tava quase batendo um martelo naquela caixa, né? Só que aí o cara, o cara daquele primeiro som que eu tive, ele tinha cobrado 1.300 Ele fez 1.200 e ainda fez 3 vezes, eu acho que não vai ter acréscimo não Aí eu não sei galera, eu comentei com vocês, né? Que 1.500, 2.000 a mais, a menos ou a mais, né? Não sei Vai dar 6.300, mas com certeza tem mais 1.500 aí Porque montagem, aí vem controle de distância O LED, afiação, o cara quer uns 600 de mão de obra Vai ser 8 conto Aí eu não sei Se o véi vai ajudar Eu acho que é fútil pra usar o cartão do bebício, né? Tava aguardando aí pro Pra Pra moto Que no caso eu tenho que dar uns 8 conto da moto pelo menos, né? Que o véi pensa que eu dei a moto lá na moto cedo No caso eu já gastei o dinheiro Daí que eu conto tudo a vocês Eu já gastei, né? Aí o Fabrício, a gente vai passar lá 8 lá na moto Aí a gente vai financiar a bis Ou se o véi quiser a bróis Eu acho que ele quer a bróis Aí enfim, aí você usar esse dinheiro no som 5.000 eu acho que ainda dá Pra passar o som e a moto Mas aí vai dar 8 Mas não sei se a gente vai Mas pro outro lado fica feito O som é pancada, é zero Pega todos os plugs, né? TV Pega É que é tudo legalzinho Eu acho que eu vou dar pesquisadas aí na internet Tô lembrando aqui que o Marcondi botou um toque CD lá usado 350 reais Hoje um toque CD é só um aparelhozinho, né? Não é mais nem aquele negócio comprido Olha aí, Paulo César, aquele canto que tu veio jantar aqui aquele dia Tu parou o Renegade bem aqui Aí eu vim de moto ali atrás falar contigo E onde é que eu tô indo mesmo? Ah! O cara do Forti Cap descarregou a bateria de novo Foi de uma Hilux agora Tô indo lá fazer a chupê E aí quem é que tá esperando aqui o churrasco, o arroz E eu tô adorando ela pra ir agora ainda Já são 8 horas Hoje é sexta, né? Por mim eu ia agora pra dormir na prima dela Chegava lá 10 horas, 10h30 Mas não vai não Vai comer aqui esse negócio aqui e vai perder uma hora, né? Se arrumar Tentar ver se ela vai cedo E lá fecha meio dia as lojas Porque é sábado, né? Pois é, tô na peleja aqui pra ela ir mais ver Eu filmar esse Renegade Vai dar muitos vídeos Eu quero tirar dúvidas Quero ver se aquela tampinha ali da frente Ela é frouxa, né? Pra... Pra colocar o gancho Se a pessoa quiser, entendeu? Aí fica legal o Renegade Quero mostrar o indutor de perto Porque tem... Claro, os outros canais são essenciais, né? Mas é aquela mesma coisa O Renegade a 180 cavalos É aquela coisa engessada assim, né? Tem que assistir uns 10 canais Você tem que assistir uns 10 vídeos Pra... Pra tirar uma coisinha de cada vídeo, né? Você tirou a informação Ah, é assim, é assim Eu quero ir mostrar aquela super câmera que a gente tem, né? Que vocês... Que vocês já sabem Encostar bem pertinho, né? Mostrar a textura bem direitinho Mostrar a tampinha ali do coiso Como eu disse, tudo, né? O... Computador de bordo Eu acho que tá ali, ó Porta aberta de caminhão É primo da Jéssica, o motorista O Marcelo mora aqui na esquina Do Linha E é isso, galera Eu tava 98% fechado, né? Agora o homem da... O marceneiro, né? Bruno Móveis Se garante, viu? Ele faz móveis também, né? Guarda roupa embutida Do projetado Tá aí o caminhão do Forte Cabo Ele mora aqui com a mulher E o prêmio hoje é sexta, né? É uma Hilux Eu acho que essa Hilux, pessoal É aquela que eu tava pintando S10 Com certeza Ele vende carro, esse cara, né? Aí... Vocês lembram que tinha um arranhãozinho aqui Que ele mandou pintar? Eu até falei Não, não tem nada que pintar aqui, não Eu acho que é ela Preta Até o... O símbolo da Toyota é de vidro Claro que não é a única do Brasil, né? Mas... Mas eu tenho certeza E ele tem... Não sei nem o que foi que ele disse ali Acho que ele vai fazer do mesmo jeito Vai dar uma ré ali Descer a prancha E é isso, galera Tô nessa dúvida Tô conversando com um cara Não sei nem se o bebício vai ter Se eu usar, vai gastar com certeza Ou ele vai dar só pra uma coisa, né? Que ele também tenta me controlar Aí a gente tá com... Com o som na cabeça A vida do brasileiro, né? Sem um real e... O som, o S22 Ultra E o... E a moto Uma Hilux Amanhã com certeza o cara vai ganhar... Hoje é sexta, né? Ele entrega amanhã o carro O cara vai ganhar uns 1.300 aí Primeiro é o modelo novo, né? E eu sou besta Aí ele fica dizendo Não, é o velho Não, não sei o que Não, essa ideia já é o para-choque velho, né? Vai, tinha uns cabos aqui Fique ovo Tão tudo lá pra frente Tinha uns três Só tem um aqui Era pra poder ligar a lanterna Durante a gravação Só tem um câmera Toda vez que eu me enxergo alguma coisa Essa cinta reta Só tem uma É uma cinta de moto Ela tá agarrada em algum canto Nossa, o Renegade aqui é forte, viu pessoal? Tava pensando Pega um novo Aí começa aquela pena de não sujar Tô usando à vontade Deixa o tempo passar que a gente vê Já disse quando são os carros, né? Renegade, Comando, Trailblazer Que ideia deu Tô satisfeito aí por 10 anos Eu vou botar pra gerar Aí a bichona é bonita, viu? Quinto prêmio Forte Car Costar mais, né? Três Vamo lá Deixa aberto Mais um resgate Não dá pra quem quer dar uma lavada no motor Daqui pra quinta Forteça Qualquer momento que ela quiser ir buscar Hoje é feriado aqui na cidade Ela abriu até meio dia ainda Aí eu vacilei Mais uma vez Brito salvando Mais uma vez o Brito me salvando, né? É Acho que vai funcionar mais ligeiro Aí me dá um indicado Isso aqui funciona mais ligeiro, irmão Porque A luz tá desligada, né? É Um celular Então lá no carro A gente tá sem pilha É bom preparar É bom preparar A bicha leve pra dar pilha Falta muita coisa ainda No nosso kit de sobrevivência Como eu disse Eu não botei um short ainda Quero botar maçarico Uma cadeirinha de praia Próximo carro Ou esse Não sei qual é, né? Quero fazer um todo daqueles Uns 1.200 Chegar num canto Aí puxa a barraca de lado Foi até lá Com uma cela ali Pra saber se faz dentinho É uma cela Aqui O positivo é o vermelho O preto Bem aqui Negativo E essa bateria eu troco a segunda-feira Ela vai trocar por quê? Essa aqui foi de provisória Que a minha cara não tinha? Hum Era uma pioneira Aí a pioneira saiu de recesso E elas me deram essa Por enquanto Foi? Aí tá ali Aí tá ali Aí diz Tá faixando não, mano Liquido de arrefecimento Tá ok Liga lá pra ver Primo da Géssica, cara É um povo esquecido, viu? Sabe que dar uma zebra dessa É grande É um motozão, viu? Toyota Antena está para frente E o acelera Pai quase Vai 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 Esse polo vai do Renegade, cara É de plástico Pera aí É, tá ligado O fogo saiu muito Deixa eu acelerar mais É só tempo mesmo O fogo é muito Tá bom, né? Saiu pouco Saiu muito Márquina É ajeição semelhança Pode ligar lá, eu acho Só tempo mesmo É só ligar que o carro vai pegar, né? Vai agora, patrulli É, é legal É, é legal Cabe na mesma É, é legal É, é legal É, é legal É, é legal Olha o zap Olha o zap O que é que a encrenca está falando Ô, meu Deus do céu Ó Ó Tá quente, ó Tinha que fazer certo Aí, ó Ficou, tio Acho que agora deu certo? Tinha uma zoada aí, tu viu? Foi Vai lá agora, vai Agora eu botei no Eu tinha que estar nesse parafusinho Vem aqui Agora vai Com certeza Ó, o farol Já acendeu Espera aí uns dois minutinhos, mano Já pode, mas já pode Tem certeza? Ai, deu fogo Fogo é forte O carro está aí quente Deu não, né? Tá bom, peraí Espera um pouquinho É, deixa Três minutos aí É É Primo da Jássica mesmo, né, mano? Foi Foi, ligou o outro Primo da Jássica mesmo É o povo esquecido, mano? Não Não Sabe que vai ter trabalho Podendo chegar em casa e deitar Sabe que vai ter o trabalho Mas esquece Esquece a capa do som ali dentro do carro Não A capa está coberta agora É um capu chapado, viu? Reto Tem curva nenhuma Estranho Capu estranho, né, mano? É chapado, reto E ela aqui é a top É Essa é a gente, né? Ela está fazendo aqui Tanto que a puta tem uma curvinha Tem um bico aqui É você que manda A luz aqui dentro Está nem acendendo Acendeu tudinho, ó É você que manda nesse pedaço Dentro com os arregalados Dentro com os arregalados Acendeu as luz tudinho, ó Está sem acender nada Boja elétrica A toalha ele esquece toda vida também Não Cheguei hoje Teto preto Fonte Toda vida ele esquece a toalha Uma capa de som dentro do meu carro Aqui De outro lado Entrega amanhã, né? 1.300 Eu sou besta, né? 1.300 o quê? Liga só 900 ou 1.000 Isso aqui foi alugueado 200 contas 1.000 É do Davi? Não, é do seu carro Davi quer 300? Poga o carro, não, Davi? Então não é aquela, não Então não é aquela que foi Pintada lá na Tente É de graça É de presença, né? Tem a chave no botão? Até essas luzes ficam acesas, né? Ei, fica acesas toda vida assim quando eu ficar Tadíssima, sem pisar no freio é a minha chave Ó, onde é? Aí Pronto Tá até apagado Tem a meia chavezinha? Sem no freio é como se fosse aquela meia chave Você botou no meio? Aí pisando no freio ela liga Sem pisar no freio Sem pisar no freio ela fica de jeito aqui É, só aquela meia chave Ah, menino Pisando no freio ela pega Ah, prestou, apagou a luz, não foi? Foi, tá desligado, normal Se apertar lá sem pisar no freio É aquela meia chavezinha A meia Aí você pisa no freio ela liga Tem que gravar isso? É Tem que gravar não, mano Aí se eu apertar o botão lá sem chave, sem nada dentro É aquela meia chave Aquela meia lua Broca, aí do jeito que tá aí Se eu apertar só no botão Aí não pode só acender a É aquela meia Aí você apertar de novo Porque a meia acende o jeito só o meio Pra funcionar o vidro, as coisas Pronto, é só pra funcionar os Aí você apertar de novo ele desliga Do jeito que ficou aqui É, volta Pisando no freio, pega Vai, tenta Tem que pisar no freio, mano Não gasta dinheiro não Aí, quase É bonita a partida da bicha, viu A partida da bicha é bonita, viu Vai, tira esses dois aqui Tira esses dois aqui Segura aí, os quatro Eu vou deixar organizar, pronto Isso mesmo, mano Nossa, isso quente, viu, mano Eu, 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 eu juro Eu li, eu li, cara E essa semana eu faço um despeço Tá aí, galera Mais um resgate Contei a história do som, né Tava quase fechado naquele som azul Aí tô naquela, né Mais 1.500 Faz falta E isso, lembrando que tem mais 1.500 ainda Que pode ter, né Ó, tô com o CD Eu vou querer zero Eu vou dar uma pesquisada na internet agora No próximo vídeo Eu Próximo vídeo Talvez eu dê A decisão final Sim, aí tem 1.500 Lembrando que pode ter mais 1.800, né Ele vai querer uns 700 de serviço Afiação O LED não foi incluso lá naquele caderno, né O controle de distância acho que foi A bateria não foi incluso Em nenhum dos dois casos, né E tem que ter bateria, pessoal Que não toca só com a do carro Amanhã eu volto com esse vídeo pra vocês Talvez eu não tenha decidido ainda Mas eu vou mostrar o tampão a vocês Um tampão antigo Esse tampão aqui já é outro Comprei no Mercado Livre Lá na New Car Cobrou 3.000 reais o tampão Acredita? Aí eu comprei esse daí Acho que foi 400 reais Porque eu serrei o outro Pra entrar a bateria Ficou em cima do step ali, né E a gente vai recriar aquele som novamente Eu vou mudar só as cores de posição Como o alto-falante agora é amarelo E a caixa era amarela Eu vou fazer agora a caixa branca E o alto-falante amarelo E onde era branco Vai ficar amarelo, entendeu Vou fazer uma jogada assim Acho que vou fazer do mesmo jeito Porque a caixa antiga já foi desmontada Talvez nem esteja mais nova Acho que vai ser idêntico mesmo Aquele som Vou ver qual é a do véio mesmo Eu falei hoje ele Gastar de ir à toa, né E não tem Enfim, galera Um abraço forte aí pra vocês Vamos torcer pra dar certo Renegade E um desses sons Por mim eu ia naquele azul Mas também não Eu pensei que era só colocar no carro, né O Marcondi já quer tirar aquelas tuítas Quer mudar o toca-cd Ainda vai ter movimento com marcenaria Enfim, né Aí eu não sei Se for pra fazer Se for pra colocar ela no canto e ligar E cinco mil e pronto Eu vou nela Se for Se for pra marcenaria Ele quer pra tal de TI Que eu não conheço essa bicha ainda Eu toco cd pra frente Não sei o que E vai ficar pulando aqui Você passa pra quebrar a mola É pum, pum Fica aquele pula, pula E a gente fazendo Ela vai ficar arrochadinha dos lados Eu vi aqui os vídeos Show Ele viu os vídeos Montando a caixa antiga, né É o Marcinedo Tá mandando a mensagem Pra ele Deixa eu ver se tá conectando aí, ó Conectou Vai aparecer aqui Bruno Movas Pra ele relembrar Como é que era a antiga, né Tá aqui, ó Ele mandou até um áudio Olha que massa Vou parar aqui Pra Essa frutaria aqui é legal, ó Fica até dez da noite, ó No centro da cidade Tá ali, é aquela igreja Nunca mais eu parei De domingo Deixa eu dar uma mostradinha aqui, ó Ó, dá certo Eu vi aqui os vídeos Show Não sabia que tava no YouTube, não Aí vou botar a voz dele aqui agora Já comprou as coisas já Que vai colocar Tem que ferrar as caixas Pelas coisas que você vai colocar, né Eu tô aqui vendo Olha a galera Os altos falando Tudo que você viu Tudo de agora Dá a diferença De tamanho Depende de marca Ficar direitinho, né Ele perguntou se eu Perguntou se eu comprei as coisas E o relógio Eu não tinha razão, né Pessoal, né Massa, né Se quiser digitar Aperta nesse tecladinho aqui, ó Aparece o Ó Se quiser falar por voz também Comprei ainda não Como eu te falei É É uma amarela agora Aeros 3.300 Eu acho que o outro Era Triton E ele falou Em tal de TI Talvez eu coloque o mesmo Deve existir ainda o Triton Eu boto o mesmo Ele falou que esse Aeros aí É potente Por mim colocava Corneta 405 também Então tudo falando De De TI, né Enviei, ó Mudou a olhar Uma Hilux Aqui meu áudio, ó Deixa eu subir aqui Os vidros Já tinha dado tchau no vídeo Aguenta um pouquinho, pessoal Tenho raiva toda a vida Tchau, pessoal Um abraço aí E continuo falando Cadê, pessoal? E o som tocando baixo aqui Com certeza o microfone do iPhone Capta mais alto, né Aí vai dar desmonetização Carregando a mensagem de voz 24 mil Vou fazer o serviço bem feito, né Vou fazer mais ou menos Isso aí é barato Enfim, galera Agora sim Vou dar tchau aqui no vídeo Eita Vou adular encrenca pra ir Hoje ou amanhã Hoje já não Dá 8 e meia Chega lá 11 Mas amanhecia lá, né Prima dela tem uma casa ótima Vocês viram aí a casa, né Não é essa Não é essa do Beach Park É uma É uma outra que passou aí No canal já Na verdade Não sei nem qual é qual Mas é o que eu tô falando Nem sei qual é qual S10 ANEL TZ Carregando na geladeira Abraço, pessoal Valeu Amanhã eu continuo aqui Esse bate-papo O que é que vai ser do som Se eu viajei Se eu peguei a A montada Ou a que eu ainda vou montar, né Fui Turbino, malqueia, correia Nossa, o Forte Cap liga também Mais umas duas vezes Pegar mais Mais dois mil pontos E aí